E aí galera, vocês tão bem? Por que o Duda? E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo explicando sobre os alienígenas robôs em Ben 10 Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então galera, no Omnitrix estão armazenados as amostras de DNA de milhões de espécies alienígenas E cada um com uma biologia diferente, nem todos tem a mesma biologia, uma biologia parecida Nem pensar, são muitas espécies de diferentes planetas que possuem suas próprias lógicas, seus próprios ambientes Assim fazendo com que as variadas espécies funcionem de maneiras diferentes Existem áreas com uma biologia mais pegajosa, mais gosmeta, como o gosma, os polimorfos no geral Também existem espécies como os ectonuritas, que possuem uma biologia mais ectoplasmática Os galileanos, que são formas de vida baseadas em silício, assim como o diamante também Só que ambos são de formas diferentes, né? Você vê que no caso do gravataque parece mais rocha, mesmo pedra, né? E o diamante é algo mais cristalino E outro desses que também é uma forma de vida baseada em silício seria o eco-eco Sim, pra quem não sabe, o eco-eco, os sonorosianos no geral, são de silício É por causa que assim, no meu episódio, Ouro dos Tolos, é falado que a eco são feitos de silicone Mas isso aqui na dublagem brasileira E morte! E morte! E morte! Ecos são feitos de silicone Por causa que silicone, que nem é dito no idioma original, foi traduzido como silicone Mas silicone vem de silício, e o próprio silicone também, de uma certa forma, provém disso também Mas o fato é que, por que eu falei aqui do eco-eco? Por causa que confirmado pelo Darwin McDuff, ele é um robô e tá no Omnitrix E você pode até pensar na afirmação do Derek White Que o eco-eco, na verdade, ele é ondas sonoras vivas dentro de um traje de silicone Dentro de um traje de contenção Só que, pra mim, isso não faz sentido Eu prefiro acreditar na afirmação do Darwin McDuff De que o eco-eco é um robô Até porque o Darwin McDuff praticamente criou o eco-eco É o alien favorito dele O Darwin participou ali da criação de força alienígena O eco-eco é um alien de lá E também que ele fala que o motivo do eco-eco ter aqueles fones de ouvido É pra ele poder se proteger do próprio som E, tipo, pra mim não faz sentido Ondas sonoras vivas serem afetadas pelo próprio som Já que já são um som em síntese Pra mim não faz sentido Então, pra mim, eu acredito na lore do Darwin Que o eco-eco é sim um robô Isso fica mais evidente ainda quando ele vira a sua forma suprema Quando você vê que ele ganha um aspecto mais de robô mesmo Tanto que até quando ele vai falar Ele não move a boca Isso pra mim é muito um robô mesmo Uma máquina, né? Que ele tem uma boca ali Só que ela não se move quando ele fala E também que o material dele é um material mais metálico mesmo Que lembra um robô Uma coisa mecânica Também essa característica que o eco-eco-supreme tem De demonstrar tanto as emoções Parecendo até um Thomas Shelby da vida, né? Como muitos comparam E até mesmo os discos, né? Eles funcionam como um mecanismo ali Do próprio eco-eco-supreme Que ele adquiriu, né? A evoluir e tudo Se você não viu O Edu Pio assinado por serviço do eco-eco Clica aí no card pra você entender Como é que funciona isso Ele ter evoluído pra ganhar os discos E poder disparar o som através deles É muito interessante Mas uma outra espécie que também é um robô Seria o contratempo Ele é mecânico Ele funciona todo com um mecanismo Ali se você for ver que tem até as engrenagens Dá pra ver por dentro, né? Do corpo dele que funciona com umas engrenagens É tanto, galera Que no episódio pegando uma estrela cadente Quebrou o braço do contratempo Você vê que ele para de funcionar É como uma máquina mesmo Quando ela é quebrada, danificada Tanto que você vê que o braço dele Ele abre assim Aí solta uma eletricidade Que sai de dentro do corpo do contratempo Ali faz com que ele se desliga A engrenagem dele para de funcionar Como realmente fosse uma máquina E até a engrenagem, né? A chave, na verdade, né? Que fica em cima da cabeça dele, né? Que os poderes dele se movem assim Aquele poder dele que ele faz com que Dê pra ver como se fosse ali um flashback Ali em formato de holograma De coisa que aconteceria no passado Aquela chave, ela fica movimentando Ela fica em movimento Quando ele vai usando os poderes dele Então é todo um mecanismo Pra funcionar os poderes dele Até em Omniverse Quando o Noat Ele usa o contratempo Pra reverter o efeito Sotobro Ele gira aquela corda ali Aquela chave Como se fosse aqueles brinquedos, né? Que você gira a chave E ele só para de se mover Quando a chave para de se movimentar também É como se funcionasse dessa maneira Só que um ser vivo Com a biologia mecânica A gente vê isso também Até numa altrua, né? Que é da mesma espécie do contratempo Crono Sapiano É que o looping dele funciona assim Que ele foi destruído pelo feedback Lá no começo de tudo Então as partes dele foram espalhadas Pelo paradoxo Ele é todo reconstruído novamente Assim como um próprio robô Todas as peças dele tem que ser encaixadas de novo Pra ele poder funcionar 100% E como um robô ele pode até ser aprimorado Porque é confirmado que o Maltronte Ele é um Crono Sapiano modificado Você vê que a aparência dele não é Nem a do contratempo Ele aparenta mesmo ser modificado Demonstrou até alguns feitos que o contratempo Nunca demonstrou fazer Então os Crono Sapiens São uma espécie mecânica bastante interessante Mas outros também que são muito interessantes São os Megamossos Galvânicos Que no caso a biologia deles Funciona como uma forma de bolha mecânica Eles foram uma espécie criada assim Por acidente Pelo azimuth Mas mesmo assim Eles possam uma adaptação muito boa Assim podendo se incrementar Com outras formas de tecnologia Podendo aprimorá-las E dar mais funções Do que essa tecnologia tem a nos oferecer E dentro da programação Eles tem até várias tecnologias alienígenas Aí do universo Assim eles podendo se transformar Em outras tecnologias Sem ter que primeiramente Se fundir com outra tecnologia E eu acho muito interessante Que esses aliens robôs Eles sempre tem uma relação Com o energético O Ultra T Ele pode disparar feixes de energia O Contratempo Ele também Só que são feixes temporais No caso Mas também são de energia E até o Eco Eco Ele não pode disparar Feixes de energia não A gente sabe que ele tem Os poderes relacionados ao som Porém ele tem um poder assim De energia Que é a multiplicação Ele usa a multiplicação assim Por causa da energia Que ele tem Que é isso que faz com que A multiplicação dele Não seja tão Pisona assim Que nem a do Iden Que ele se multiplica Através da fissão binária Assim podendo se multiplicar Ilimitadamente Como depende de energia Isso pode acabar Porque a energia é esgotável Outro que também funcionaria Assim seria o Nanomec Que ele também tem Uma bioeletricidade Ele pode ser sim considerado Um alien elétrico Porque a eletricidade dele Não é uma coisa pouca Já que em Espetor 3 Ele pode ferir algo Do tamanho de um humano E no caso dele Ele é um ser biomecânico Interessante Por causa que ele é uma criação Do próprio Omnitrix Já que o Omnitrix Ficou analisando Os chips Durante toda A invasão alienígena E assim Os chips Usando os chips Eles são formas de vida Só que Eles são controlados Por uma força maior Que no caso era a rainha Assim fazendo com que Eles não tivessem Nem vontade própria Mas eles demonstraram Alguns poderes De adaptação Como Eles estão juntos Eles podem se transformar Em outros seres Isso varia De tanto os seres vivos Mesmo Como os seres inanimados Mas no caso do Nanomech O Omnitrix Ele fez uma criação Ele misturou O DNA nanomecânico Dos chips Com o DNA humano Do bem Assim criando O Nanomech Que diferente dos chips Ele consegue resistir Ao controle da rainha E pode até derrotá-lo Usando a sua própria Adaptação Bom E daí eu cheguei Ao ponto chave Do vídeo Então quer dizer Já que eu falei aqui Do Omnitrix T Analisando a morte Do DNA dos chips Então é isso Como que seres assim Mecânicos Eles tem DNA É simples galera Por causa que Como por exemplo Citados aqui Eles são seres vivos Existentes No universo BNES Como espécies naturais Ou no caso de Mecamossos Galvânicos Foram espécies artificiais Que foram criadas aí A ser tratamento Pelo Azimuth Ele não teria necessariamente Um DNA Parecido com o nosso Até porque No começo do vídeo A biologia dos alienígenas Do Omnitrix São duas diferentes Não necessariamente São iguais Ou parecidas Com a nossa Então eles podem ter Algo que se assemelhe Ao DNA O chamado Análogo de DNA Que faz com que As espécies Tenham algo A ser escaneado A ser analisado E armazenado Tendo o Omnitrix Assim o bem Poder ser transformado Nessas espécies Então é assim Que funciona Com todos os alienígenas Então por isso Que mesmo eles Tendo biologias mecânicas Funcionam com Lógica de robôs Mas sendo seres Sensientes Eles mesmo assim Estariam no Omnitrix Eu vou falar Que um caso curioso É o do besouro Porque o besouro Esse primarcial alienígena Ele parece um robô Tanto que ele tem A mesma lógica Que eu falei Do eco-eco-supremo Que ele não move a boca No caso ele move a boca Quando ele vai comer Que isso aí Funcionaria até Como um mecanismo Da espécie dele Ele só abre a boca Para comer Aí depois disparar A energia do chifre Mais um alien aí Que tem a aparência De robô E tem poderes energéticos Só que em Omniverse Ele já não é parecido Com um robô Ele é mais parecido Com um besouro Por quê? Porque os sapos celestiais Alteraram aí A biologia Da espécie dos oriquitinos Fazendo com que Ele fosse mais parecido Com um besouro O bem chama esse alien aqui De besouro Bora deixar ele mais parecido Com esse inseto Bora O gosto dele é bastante interessante Mas é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Se inscrevam no canal Sejam membro Ative o sininho Falou E tchau Obrigado por voar Com o Ultrater Tchau Tchau